E aí galera do Palavisson, tô eu aqui, fantasiado aqui, não sei se vocês conseguem enxergar daí, com a minha parceira de guerra, meu mochilão, minha mochila, essa que já travou batalhas comigo, a gente vai do amor ao ódio porque ela realmente proporciona viagem maravilhosa, mas também às vezes ela sai com 10 quilos e depois de uma hora de caminhada ela já tá com 30, é o inferno, e a gente desde o conforto mesmo da casa, de uma viagem com malas em hotéis, pra ir pra hostel, pra ir pra trilha, pra ir pra Machu Picchu, pra ir sei lá pra onde, e vai com ela nas costas mesmo e ela tá lá, parceira, uma arrebenta, forte. Trouxe esse aqui, a minha fantasia aqui de mochileiro também, essa jaqueta de lã de alpaca, aqui ó, a camiseta pra dizer do mundo, o mundo está aí pra conhecermos. Trouxe essas peças aqui porque a música que eu vou cantar, ela, eu compus ela um pouco antes do meu mochilão, e um pouco do porquê as pessoas tendem a, às vezes, eu fui sozinho, né, porquê elas tendem a se isolar, a sair, viajar de forma solitária, jamais estamos solitários porque tem outros como nós, né, a tribo dos mochileiros, ela não é solitária, porém ela se respeita, respeita seu espaço, se encontra num hostel, depois cada um vai pro seu canto, é maravilhoso. Mas um pouco do porquê as pessoas saem do seu conforto, da sua zona de conforto, pra ir buscar uma experiência como essa, como eu fui trilhar, fazer uma trilha fortíssima lá, pra mim foi muito difícil, de quatro dias em Machu Picchu, e outros também. Então, enfim, vou cantar pra vocês aqui, espero que vocês percebam um pouquinho, dá licença aí, parceira, não atrapalha não, percebam um pouco, peguem um pouco, captem um pouco da licença do que é fazer um mochilão, o que é estar em intimidade, com apenas poucas roupas, pouco conforto, encontrar outros como nós no meio do caminho, que talvez com as mesmas angústias ou mesma urgência. Enfim, espero que essa música toque no seu coração e você faça um mochilão, se der, pode ser um curtinho, de qualquer forma, pode ser até pelo teu próprio país, pelo Brasil aqui, enfim. Então, vou lá pegar o aviãozinho de nylon, porque ele fez parte da viagem, então acho que seria injusto não deixá-lo nessa filmagem, ter tirado fora nessa filmagem, então tá aqui, o aviãozinho de nylon vai ser desse jeito mesmo, o nome da música é livre, espero que vocês curtam. Quero sentir o vento em minhas asas, alçar o grande voo da minha vida e ser feliz. Quero sentir o vento em minhas asas, alçar o grande voo da minha vida e ser feliz. Livre, 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 livre. De avião, sol, nascentes do Japão, a Europa cruza no mar de onde tem, caminhar de Machu Picchu ao Canadá, do Atlântico a remo atravessar, e ligando o Brasil a África. E ligando o Brasil a África. E ligando o Brasil a África. Eu senti o vento em minhas asas, alçar o grande voo da minha vida e ser feliz. Livre, livre, livre. Vou falar as coisas que eu achar por lá, Mas todo o maior lago que encontrar Não será suficiente pra guardar As lágrimas que em casa derramar No dia em que pro meu Brasil voltar No dia em que pro meu Brasil voltar No dia em que pro meu Brasil voltar Viva sua música, sejam livres. Vão, vão pelo mundo, mas volta pro Brasil. O Brasil é bom demais. Vamos fazer dele muito melhor. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.